Senhor presidente, deputado, vou citar nominalmente pela consideração, André Burá, Edivaldo Holanda e o Ed do curso. Senhor presidente, vença a tribuna hoje, até por dever de ofício, falar sobre o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, requerimento que o deputado Rigo Teles, exercendo seu direito legítimo, enquanto deputado, apresentou a esse plenário. Inicialmente, o deputado ontem me procurou, na minha bancada ali, e me mostrou a solicitação e eu fiz ver a ele que essa solicitação carecia de fundamentação. Se não vejamos, o deputado Rigo Teles escreve no nosso requerimento, na forma regimental, requer a vossa excelência a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por sete membros, tal, 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 pelo prazo de 120 dias, para apurar possíveis irregularidades comitivas na Federação Mariana de Esporte. Tais como, recusa na denúncia do Cordinho, sob irregularidade quanto à presença do jogador do Sampaio, considerando que a própria Federação confirmou essa irregularidade. Eu vou falar item por indo. Segundo, paralisação várias vezes do Campeonato Maranhense de 2017, em decorrência de recursos judiciais dos clubes. Exclusão do Santa Quitela do Campeonato Maranhense de 2017, sem haver sido rebaixado, desistido ou cometido qualquer irregularidade. E afastamento do ex-diretor Antônio Henrique, que em entrevista à Rádio Mirante, confirmou a denúncia do Cordinho e antecipou o possível resultado do julgamento. E, por último, prestação de contas do recurso público recebido pela entidade. Então, vamos lá, item por item. Primeiro, recusa da denúncia do Cordinho, sob irregularidade quanto à presença do jogador do Sampaio, considerando que a própria Federação considerou essa irregularidade. Não houve recusa em relação a essa denúncia. Essa denúncia foi feita à Federação. A Federação, como é o correto, encaminhou ao TJD, que é o Tribunal de Justiça Esportiva do Maranhão, e está na procuradoria para manifestar sobre o assunto. Isso aqui eu estou muito tranquilo, porque na quinta-feira, o ex-diretor hoje, Antônio Henrique de Moraes Rego, deu uma entrevista coletiva, onde, eu não vou dizer de forma maldosa, mas de forma irresponsável, ele disse que o Sampaio colocou um jogador irregular e, dessa forma, o Cordinho seria declarado campeão e o vice-imperatriz. Eu gostaria de dizer que esse jogo, quando ocorreu, no dia seguinte, eu conferindo a súmula, e aí, o ex-vice-presidente da Federação, ontem foi apresentado o novo vice-presidente, que é o ex-presidente do Motaque, um desejo de boa sorte, estou à disposição dele para que a gente possa contribuir para o sucesso do futebol maranhense, ele não se deu trabalho de ver uma súmula, onde o deputado Advaldo Holanda, na súmula, tinha uma retificação, eu estou falando em retificação, não em ratificação, ratificar é confirmar, e retificar é corrigir, o hábito corrige que o cartão foi dado por um jogador de camisa errada e comprova com imagens da televisão. Então, veja bem, isso é tranquilo, criou-se uma celeuma, à noite, deputado Hélio do curso, eu recebi mais de oito telefonemas e rádio e televisão querendo uma declaração, disse que estava tranquilo e foi comprovado isso, não tem problema nenhum, isso está no âmbito da procuradoria, existe, deputado Rigo Telles, vossa excelência deveria saber, ler um pouquinho sobre legislação esportiva, existe uma procuradoria do tribunal, existe uma corrigidoria, ambas com atribuições plenamente definidas. Então, esse item aqui eu não vi razão para subscrever e quer dizer que não tem problema nenhum em assinar, deputado Souza Neto, essa CPI. Agora, eu acho que nós, enquanto deputado, temos coisa muito mais importante para fazer, mas vamos lá. Segundo, paralisação várias vezes do Campeonato Maranhense 2017 em decorrência de recuso judicial dos clubes. Bom, não fui eu que judicializei o campeonato, não foi o Sampaio. O Sampaio conquistou em campo o direito de estar na final do segundo turno, aliás, ganho, e estar na final do campeonato, que vai ser realizado na quinta-feira, lá em Peratriz. Então, aqui eu vou me ater a dois fatos. Primeiro, quem entrou no Tribunal de Justiça foi morto com todo o direito que cabe a ele, é um direito legítimo do clube questionar juridicamente. Primeiramente, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui teve o entendimento, eu, enquanto presidente do Sampaio, recorri ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o deputado Souza Neto, e lá o resultado foi unânimo, 4 a 0. Os dois votos que tiveram, que a imprensa se repetiu de outra maneira, foi para que houvesse outro jogo com o Sampaio tendo o privilégio do empate. Ou seja, lá foi 4 a 0, e eu não tinha dúvida acerca desse entendimento, porque apesar de ser engenheiro eletrônico, analista o sistema, ser interpretar o que está escrito numa lei. Bom, então, essa questão da paralisação não cabe, isso não é fundamentação para uma CPI. Terceiro, exclusão do Santa Quitéria do Campeonato Maranhense de 2017, sem haver sido rebaixado. Deputado Rico Teles, a sua assessoria lhe informou completamente errado. O Santa Quitéria, que veio participar do Campeonato Maranhense e contribuiu sobremaneira durante muitos anos, porque o ex-prefeito Manin Leal foi jogador de futebol e gosta do futebol, ele participou, deputado Rico Teles, o Santa Quitéria participou do Campeonato Maranhense, inclusive derrotou o Sampaio no primeiro turno lá por 2 a 1. E eu estava presente, eu sou um presidente que vou, estava falando ontem para o deputado Desvaldo Holanda, que eu fui, como presidente do Sampaio, já em 26 estados do Brasil, que tem 27 estados. Estive no Acre, estive no Tocantins, estive no Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Alagoas, estive agora em Anapiraca. E em 18 municípios do estado do Maranhão. Como coordino esse ano, e deputado Rico Teles, faço um reconhecimento aqui, o coordino para mim foi a grande sensação do Campeonato Maranhense. É obrigação do Sampaio, deputado do Sousa Neto, do Motto, deputado Edivaldo, do Maranhão, deputado André Moura, está numa final do campeonato, coordino não. Então, coordino entrou como mero participante e, para mim, foi a sensação e o melhor tipo do campeonato. Nem sempre o melhor, e você pegar no aspecto geral, vai ser o campeão, porque nós temos leis, regulamento. Cruza o campeão, primeiro tudo, campeão o segundo. Aliás, eu já defendi que o campeão fosse por ponto ganho. E nessa condição, deputado Rico Teles, o coordino seria campeão. Mas sabe por que mudaram? Porque em três anos o Sampaio foi campeão, deputado Sousa Neto. Bota no ponto corrido. Mas se eu tenho uma forma, eu tenho um regulamento, né, do campeonato, que é discutido numa reunião de conselho arbitral com a presença de todos os presidentes do clube, eu não posso desconhecer isso. Coordino o campeão do primeiro turno, lá em Imperatriz, deputado Vitória. Senhor presidente, peço mais dois minutos para concluir. Deputado Sousa Neto, a excelência não concede uma parte? Concedo. E está decidindo o segundo turno lá. Em relação, em relação à mudança do local de jogo. Eu, que defendo há muito tempo a interiorização do futebol maranhense, reconhecendo passas importantes, como, por exemplo, Chapadinha, como Barra do Corda, como Bacabal, que infelizmente não temos hoje o Correão funcionando, Balsas, Codó, Caxias, Pinheiro. Eu defendo a interiorização para que nós tenhamos, deputado Wesley do curso, nós possamos dar ao jovem dessas cidades a oportunidade de serem jogadores de futebol, reconhecendo que o futebol, além de um instrumento muito forte de inclusão social, é uma possibilidade de ascensão financeira. Então, eu não vejo, deputado Rigo Teles, por que assinar essa CPI? Me coloca à disposição de vossa excelência? Sei que vossa excelência, não por acaso é o decano dessa casa, juntamente com o deputado Estênio Rezende, vossa excelência está no quinto mandato, e claro, é porque tem lutado pelos direitos, pelas conquistas da cidade de Barra do Corda. Então, reconheço. Agora, quero dizer o seguinte, quero convidar vossa excelência para estar lá no Freio Epifânio, juntamente comigo, com o deputado Antônio Pereira, e dizer que o Sampaio pode até ser favorito, mas esse jogo não está ganho. O Cordino, inclusive, eu afirmo a vossa excelência, porque tenho 10 anos, vossa excelência tem 20 anos nessa casa, mas eu tenho mais de 10 anos no futebol. O torcedor de Imperatriz vai torcer pelo Cordino. Então, concedo a parte ao deputado Rigo Teles. Deputado Sérgio Frota, vossa excelência realmente foi brilhante o seu pronunciamento, mas deixar bem claro, não só vossa excelência, já comecei com vossa excelência, mas para a imprensa e para as senhoras e senhores deputados, que o objetivo da CPI não é nada contra o Sampaio Correia, contra time nenhum, pelo contrário, é a favor, eu sou a favor dos times. Agora, eu estou contra a desorganização que vem acontecendo à frente da Federação Maranhense de Futebol. O Sampaio Correia já foi prejudicado, saiu daqui para jogar em Barra do Coda, o jogo foi suspenso, porque recorreram para a instância superior. O Cordino foi prejudicado, saiu de Barra do Coda para vir jogar aqui e também foi suspenso o jogo e ele tinha um jogo em seguida fora do Estado do Maranhão pelo Campeonato Nacional CLD. E o que eu quero aqui, que peço o apoio de vossa excelência, que o jogo será decidido Imperatriz, por dois grandes times. O Sampaio Correia, merecedor de vários títulos, como assim já teve, e pode até levar o título. Mas o Cordino também, pelo brilhante trabalho, pelo que vem fazendo à frente do esporte, do futebol do Maranhão, e abrilhantando não só a Barra do Coda, mas o interior do Maranhão. Então nós vamos saber, vai ser um jogo tranquilo, tenho certeza que as torcidas não vão ter problema entre as torcidas, porque o pessoal de Barra do Coda, juntamente com eu acredito que vossa excelência, vou te falar que a maioria dos torcedores de Imperatriz vão torcer pelo Cordino, acredito porque é o pessoal do interior do Maranhão, mas vai ser um jogo bonito, vai ser disputado no jogo, quem for melhor vencerá, quem for melhor será o campeão. O objetivo nosso aqui, que eu peço o apoio de vossa excelência na assinatura deste requerimento para a abertura de uma CPI, é para apurar possíveis irregularidades na Federação Maranhense de Futebol, pelo desmando e pela desorganização que está acontecendo no Campeonato Maranhense de Futebol. É o campeonato estadual mais desorganizado do país, já foi dito em rede nacional, é o Campeonato de Futebol do Maranhão. Por culpa de quem? Da Federação. Então, se a Federação tem algum problema por estar acontecendo isso aqui, vai ser descoberto sim, se não, tudo bem, passou a limpa, a CPI não encontrou nada, parabéns, caso contrário, haverá punição. E esta casa aqui, nós somos aqui deputados estaduais, estamos deputados estaduais, vossa excelência, deputado estadual, e conhece muito bem o regimento desta casa, e o único objetivo que nós temos é apurar irregularidades, se possível haver, e esclarecer ao torcedor de todo o Estado do Maranhão. Então, agradeço, vossa excelência pela parte, e parabenizo também por fazer parte desse pronunciamento. Eu agradeço a sua parte bastante. Sr. Presidente, concluo já. E eu queria, deputado Henrique Gutelli, me colocar à disposição, o Cordinho hoje é uma realidade no futebol maranhense, no futebol nacional, o Cordinho hoje está na Copa do Nordeste de 2018, o Cordinho está na Copa do Brasil, veja lá, quantos clubes participam, não é? E numa história bem curta, isso mostra a competência de quem está na gestão do Cordinho. Eu quero, enquanto deputado, não tive voto, acho que se eu tiver dois, três votos lá em Barra do Colo, foi muito, mas me coloco à disposição, juntamente com o vossa excelência, com o prefeito, que independente de coloração partidária, eu sei que vocês dois querem o bem de Barra do Corna, que é fundamental que aquele estádio seja melhorado. Vamos lá, digamos que tem uma Cordinho esporte pela Copa do Brasil, Cordinho e Bahia. vocês vão perder a oportunidade de dar aos habitantes de Barra do Corna, a oportunidade de ver esse jogo. Então, me coloco à disposição, se tiver emenda, eu me coloco à disposição para do hospital, pelo futebol maranhense, de destinar a parte da emenda. Se é que vossa excelência, inclusive, já está fazendo isso, conversei com o prefeito Eric Costa e com o presidente do Cordinho, quando nós estivemos lá de um a um, reconheço a importância. Deputado Fró, concluo já, do time, que é fundamental, o torcedor tem um direito, agora vamos brigar para melhorar aquele estádio, porque senão, me conceda só mais um minuto, cinco, dez segundos. A presidência aqui se pode, presidente. Nós já passamos mais de cinco minutos, dois, oito minutos. Eu voto amanhã, eu voto amanhã, setembro. Presidente, só são cinco segundos, só a brilhantar o discurso do nosso... Tem pouca gente para falar, senhor presidente. Deputado Sérgio Frota. O plenário está vazio. Deputado Sérgio Frota, mais uma vez, parabenizo pelo seu pronunciamento, pelo vosso pronunciamento e digo o seguinte, já conversamos ontem, segunda-feira, conversamos hoje novamente, já vou destinar uma parte das minhas emendas parlamentares para ver aquele estádio de futebol ser realmente melhorado. O senhor presidente tem razão, não posso dizer que o estádio de futebol está para receber qualquer time do país para vir jogar em Barra do Cordo, o estádio tem que ser realmente melhorado, tem que ser ampliado e já aqui nos colocamos à disposição, já vou colocar emendas parlamentares para que nós possamos ampliar o estádio Leandrão de Barra do Cordo, que é o estádio Leandro Cláudio da Silva. Então, já vou colocar uma emenda e peço aqui, vou pedir também aos colegas deputados, todos os deputados com assento desta casa aqui, aquele que puder também destinar qualquer valor da emenda será bem-vindo para que nós possamos melhorar, ampliar o estádio de futebol de Barra do Cordo Leandrão. Agradeço, deputado, e finalizando, eu queria dizer, vossa excelência, que vou estar lá, eu sei que vossa excelência vai estar presente lá em Imperatriz, e eu quero dizer que independente do resultado, o Cordinho e o Sampaio são vencedores, os dois foram campeões, principalmente o Cordinho. E dizer que eu tenho primado sempre, deputado Rigo Telles, e por isso eu solicitei a mudança e a federação, atendendo o Estatuto do Torcedor, atendendo o Regulamento Geral das competições, em consonância com o Código Civil e com o Profute, que vencia a Lei de Responsabilidade Fiscal no Futebol, marcou para lá, mas o Sampaio não tem favoritismo. E quem estiver, quem for campeão na quinta-feira, pode ter certeza que o título de campeão maranhense 2017 estará em boas mãos. Muito obrigado.